Hoje eu resolvi todos os negócios da família, então não me diga que você é inocente, cara. Você tem que responder pelo Santino, cara. Após uma tentativa contra a vida do Dom Corleone, a família Corleone entra em um estado de caos. Michael, que nunca quis se envolver nos negócios da família, acaba entrando forçadamente de cabeça no submundo do crime. Michael acaba indo para a Sicília para evitar que o pior aconteça com ele. O impulsivo Santino Corleone assumiu os negócios da família em meio a uma guerra territorial com as famílias mafiosas rivais. O fim do Sony todos nós sabemos. E em meio a essa turbulência resta Michael descobrir a identidade do traidor. Mas como Michael descobriu que Carlo Heads e seu cunhado, casado com sua irmã Connie, foi quem facilitou a emboscada que acabou com a vida de Sony? A resposta por trás desta pergunta é uma história que merece uma análise mais aprofundada. A traição de Carlo é um momento crucial no filme, sinalizando o início do fim da família Corleone e a ascensão de Michael como o novo Dom. Embora as ações de Carlo sejam motivadas principalmente pelo ganho pessoal e por fome de poder, sua traição também reflete temas e ideias explícitas presentes no filme, como a influência corruptora do poder e as consequências das ações de alguém. Até que ponto o homem é capaz de chegar para obter o que deseja, mesmo que custe a vida alheia? Mas por que Carlo resolveu trair a família? Bem, desde o início Carlo é retratado como um personagem insatisfeito com sua posição na família Corleone, e que busca se afirmar de forma mais significativa, participando dos negócios da família. Agora é o seu novo gênero. Temos algo importante aí? Nunca. Deu um modo de vida, mas nunca discuta os negócios da família. Ele está ressentido com o relacionamento próximo que sua esposa Connie tem com a família, e muitas vezes se sente ofuscado e repreendido por eles. Connie, cala a boca. Quando o Sony falar, nunca mais manda ela calar a boca, entendeu? Santino, não interfira. O envolvimento de Carlo com a família Barzini pode ser visto como uma forma de ele ganhar mais poder e influência do que teria como membro da família Corleone, visto que ele não tinha espaço na família. Tom, Sony, eu quero falar com vocês. Talvez depois do jantar eu posso fazer muito mais pela família. Não discutimos negócios à mesa. Alinhando-se com os Barzini, Carlo espera garantir uma posição de destaque no submundo do crime. O comportamento abusivo de Carlo em relação à Connie também pode ser visto como uma manifestação de suas próprias inseguranças e desejo de controle. Ele se sente impotente pelo fato de Connie ser muito próxima à sua família, e procura afirmar seu domínio sobre ela por meio da violência física. Nesse sentido, vemos que a traição de Carlo pode ser vista como um alerta sobre os perigos de buscar o poder e a influência a todo custo, sem considerar as consequências de suas ações. Carlo não casou com Connie apenas por amor, mas sim visando uma posição dentro da família Corleone, que até então era a mais poderosa entre as cinco famílias. Ele esperava que ao se casar com Connie, ganharia acesso de imediato ao poderoso e lucrativo submundo do crime organizado, assim conquistando um cargo de importância na família. No entanto, como é dito pelo Dom Corleone no início do filme No Dia do Casamento, as expectativas de Carlo não foram atendidas. Agora eu sou novo gelo. Temos algo importante aí? Nunca. Deu um modo de vida, mas nunca discuta os negócios da família. Vito e Sonny Corleone desconfiavam dos objetivos de Carlo e enxergavam que Carlo casou com motivos oportunistas. Eles não lhe concederam as oportunidades ou posições de poder que ele desejava, fazendo com que ele se tornasse cada vez mais frustrado e ressentido. Assim, a frustração de Carlo caiu sobre Connie, a quem ele culpou por sua falta de sucesso na família. Sonny, o irmão feroz e protetor, passou a desprezar Carlo por seus maus tratos a Connie e por não ter se mostrado um membro leal da família. A guerra entre os Corleone e as outras famílias da máfia teve grandes consequências, indo além de perda de dinheiro, mas também perda de vidas. Um dos impactos da guerra foi o fechamento de inúmeros negócios da família, incluindo a operação de aposta de Carlo. Esta foi uma grande perda para Carlo, que contava com a renda de suas atividades ilegais com apostas. À medida que a guerra se arrastava e o lucro da família diminuía, Carlo começou a se ressentir ainda mais com Sonny, pois ele tinha um papel principal no conflito. Ele acreditava que a imprudência de Sonny e sua impulsividade havia contribuído para os problemas financeiros e o enfraquecimento da família. Aos olhos de Carlo, a arrogância e a natureza impulsiva de Sonny lhe custaram caro, e ele começou a procurar um jeito de se vingar. As tensões entre Carlo e Sonny chegaram no limite, quando Sonny descobriu que Carlo batia em sua irmã. Possuído pela fúria, Sonny vai atrás de Carlo e o espanca na rua em frente de inúmeras pessoas, assim o advertendo para nunca mais encostar as mãos em Cone. Este incidente foi a gota d'água para Carlo, que começou a preparar sua vingança. Carlo, desesperado e humilhado, foi abordado por Emílio Barzini, que lhe ofereceu proteção e apoio se caso ele o ajudasse a derrubar os Corleones. Barzini convenceu Carlo de que a única maneira de se vingar de Sonny era atraindo Sonny para uma emboscada que resultaria no seu fim. Mas como Michael descobriu sobre a traição de Carlo, Vito e Tom sabiam da existência de um traidor entre eles e que Carlo parecia ser o maior suspeito. Isso fica claro no livro, quando Tom acalma Carlo dizendo que ninguém iria culpá-lo da briga com Cone ter causado o incidente com Sonny. Tom claramente buscou deixar Carlo à vontade. Ele sabia que Carlo ficaria nervoso, pois todos estão de olho nele. Mas Tom sabia que precisava esperar para que Carlo fosse punido adequadamente. Para isso, Carlo teria que se sentir seguro e não causar mais problemas. E como Dom Corleone não queria vingar seu filho naquele momento, pois sabia que isso iria causar uma escala ainda maior da guerra entre as famílias. Ele esperou até se erguer e estar em uma boa posição para vingar seu filho. Eu abro mão de vingar o meu filho. Além disso, Vito não queria fazer sua filha sofrer e ainda ficar viúva. No entanto, quando Michael volta da Sicília, Dom Corleone começa a prepará-lo para assumir e planejar como eles iriam vingar Sonny e retomar ao poder. Então, quando Michael assume o poder, ele começa a resolver todos os negócios da família. Hoje eu resolvi todos os negócios da família, então não me diga que você é inocente, Carlo. Ele soube por Tom tudo o que aconteceu enquanto ele estava na Sicília. E então Michael chegou à conclusão lógica de que Carlo havia armado para Sonny a emboscada, junto com o pessoal do Barzini. Sendo assim, Tom quem foi o primeiro a suspeitar que Carlo tinha parte nisso. Pois foi meticulosamente planejado. Onde os executores sabiam exatamente quando o Sonny saiu de casa e sabiam por onde ele iria passar. Carlo era um suspeito óbvio. Foi após sua briga com Connie que levou o Sonny para a emboscada. Mas ainda existia uma possibilidade de que Carlo pudesse ser inocente em termos de que ele não sabia que Sonny seria eliminado. Porém, Michael interpreta isso perfeitamente. Depois que Tom e Dom Corleone contaram a Michael tudo o que ele precisava saber, ele teve a certeza de que o traidor era Carlo e que a briga com Connie era de propósito. Fazia sentido Carlo querer eliminar Sonny. Ele tinha mais a ganhar depois de toda a humilhação e surras que recebeu dele. Portanto, Carlo tinha um motivo para estar envolvido. Todos da família já suspeitavam do envolvimento de Carlo. Mas Michael esperou o momento certo para confrontá-lo porque não queria que Barzini e as outras famílias soubessem que ele sabia. Você culpou ele pela morte do Sonny. Você me culpou, todo mundo culpou. Mas você nunca pensou em mim. Nunca deu a mínima para mim. Para manter as aparências, Michael, além de aceitar ser padrinho do filho de Carlo e Connie, também inclui Carlo no negócio da família em Nevada, já que Carlo foi criado lá. Carlo, você foi criado em Nevada. Quando mudarmos para lá, você vai ser o meu braço direito. Ficou claro para Michael que Carlo sabia que quando Sonny visse os hematomas em Connie, ele iria atrás de Carlo, assim caindo na emboscada. Porém, Michael foi paciente e esperou que ele recuperasse o controle de Nova York e eliminado as outras famílias antes de punir Carlo. No fim, Carlo admitiu que foi Barzini quem o procurou para armar a emboscada contra Sonny. Apesar de Carlo ser cunhado de Michael, foi Clemenza, o padrinho de batismo de Sonny, a quem Michael deu a honra de eliminar Carlo. Olá, cara. A traição de Carlo teve consequências significativas para a família Corleone, assim forçando Michael a assumir o controle e entrar de vez no submundo. A ausência de Sonny, em particular, é um ponto de virada para a família, pois deixa um vácuo de liderança que Michael se vê na obrigação de preencher. No entanto, a ascensão de Michael ao poder tem seus próprios custos e consequências, pois ele se torna cada vez mais implacável e calculista em sua busca pelos interesses da família. A traição de Carlo pode ser vista como um reflexo dos temas e ideias mais amplos presentes em O Poderoso Chefão. O filme é uma meditação sobre a influência corruptora do poder e as consequências das ações de uma pessoa, particularmente no submundo do crime. Os personagens do filme muitas vezes estão divididos entre a lealdade à família e seus próprios desejos pessoais de poder e controle, levando a conflitos e traições que acabam resultando em sua própria ruína. Gostou do vídeo? Não esquece de comentar o que você achou e também compartilha com seu amigo que gosta da trilogia. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixa seu like. Isso nos ajuda e nos incentiva a produzir mais vídeos. E obrigado por assistir até aqui.